Olá, bom dia, boa tarde, oitinho, meu canal é Jardins do Tempo, meu nome é Lívia Cristina, e se vocês quiserem, vocês podem se inscrever no canal e darem um like, sobre assuntos diversos, alguns esotéricos, outros não, e vou dar continuação hoje ao assunto que eu estava falando sobre as pedras preciosas e semi-preciosas, hoje eu vou falar da ametista, a ametista, vocês podem ver, uma linda pedra, uma linda pedra, ela já foi tida como joia, quando encontraram várias jazidas no Brasil, então ela passou a ser semi-preciosa, porque eu tirei em excesso, mas a ametista é uma pedra muito importante, a sua cor é linda, lilás, ou roxa, é a pedra da transformação, da mutação, da transmutação, vocês podem fazer experiências que vocês vão ver, como essa pedra transforma a vida de vocês, ela tem várias finalidades, inclusive, para vários tipos de dores, por exemplo, se você tem um estômago, uma dor, uma dor aqui, uma espécie de tendinite, é só esquentar um pouquinho, a meia hora, a vida está no sol, a mão ali em cima, a dor passa, para dor de cabeça, para insônia, para pesadelos, é uma pedra assim, para qualquer tipo de dor, vocês podem até usar também aquela técnica de pôr a pedra no sol, bem limpa, certo? Aquela limpeza, deixa, a irmã de vocês, é 24 horas, ou 28 horas, deixa na água com sal grosso, aquela de molho, num recipiente de vidro, porque assim vocês vão poder ver as bolinhas que saem dela, quando já não sai tanta bolinha, é porque ela já se limpou das energias negativas, aí vocês pegam e põem embaixo da torneira, tira todo o excesso de sal e coloquem no sol, a metiça não precisa tomar 24 horas, 24 horas, 24 horas, 8 horas da noite, não vai ter sol, seria, digamos, 12 horas de sol, não, meia hora, uma hora no sol está bom, porque ela já tem cor, é perigoso, assim, sol demais, a pedra se desbotar, e também, a pedra que tem cor, ela já tem uma finalidade, então, não há necessidade de tanto sol, a metista, quando ela é mais escura, porque ela tem muito ferro, cromo, ela é mais escura, essa aqui é maravilhosa, essa aqui é uma drusa, drusa diametista, é um aglomerado de cristais diametista, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, uma drusa diametista, e nós vamos ter uma ponta diametista, essa ponta pode ser usada como fingente, vocês podem fazer bijuterias com ela, e vende, por aí vende, até apareceu muito bom, joias, bijuterias, joias seria assim, uma pedra lapidada, que seria, essa pedra aqui lapidada, então fica uma linda pedra, tipo uma joia mesmo, a metista, ela é indicada para o chakra frontal, ou coronal, mas, ela serve pra todos os pontos do corpo, que nem eu falei, para todas as dores, vocês podem fazer essa experiência, ó, aqui é uma ponta de ametista, de uma grusa enorme, então, a ametista, ela vai ser a pedra de transmutação, é considerada, assim, pelos esotéricos, a pedra da nova era, a pedra de Saint Germain, e essa transformação que ela vai fazer, ela pode ser na vida pessoal, no corpo físico, na vida mental, no corpo espiritual, então, vocês podem até dormir com ela embaixo do travesseiro, inclusive, se for o caso de terem insônia ou pesadelos, crianças também, quando tem pesadelos, vocês podem pôr uma pedrinha, assim, bem energizada, embaixo do travesseiro, e uma coisa muito importante, esta pedra, ela afasta pessoas que têm vícios, não é que afasta a pessoa, eu falei errado, ela afasta o vício, então, se vocês tiverem uma ametista de boa qualidade, puderem colocar um pouquinho no sol, embaixo do travesseiro da pessoa, que está viciada, qualquer tipo de vício, cigarro, álcool, drogas, vocês podem fazer essa experiência, que vocês vão ver que, com o tempo, a pessoa vai diminuindo o vício, e ela vai se transmutar, existe uma, não é uma lenda, é uma, na história da Grécia, eles conheciam essa pedra ametista, então, eles tinham aquelas festas do deus Baco, era o deus grego, das festas, era o deus do vinho, da uva, e eles bebiam demais, né, então, eles descobriram que a ametista, ela tinha esse poder de amenizar o efeito da bebida, por isso que, inclusive, em grego, ameto, significa sóbrio, então, eles faziam lindos cálices, efeitos de ametista, e bebiam o vinho ali, eles achavam que iria diminuir o teor alcoólico, parece que, de fato, fazia efeito mesmo, mas, com o tempo, foi se descobrindo que o efeito seria usar, dormir, eu, às vezes, quando, se eu tiver insônia, ou, assim, ou, para não ter pesadelo, ou para mudar alguma coisa na minha vida, eu durmo, assim, com a pele, assim, pertinho de mim, né, e a gente dorme muito bem, inclusive, se ela sair quentinha do sol, nossa, como a pessoa dorme, e também, ela ajuda muito na viaja astral, eu já tive experiência, já fiz viaja astral com esta pedra, só que foi uma grande, que eu dormi em cima dela, e, então, a ametista é uma pedra que todo mundo tem que ter em casa, ela serve para você colocar em vários pontos da casa, além de ela ser muito decorativa, muito bonita, ok? Ela vai tirar energias negativas, vai transmutar as energias negativas e positivas, então, vocês podem pôr em vários ambientes, somente longe de televisão, de aparelhos eletrônicos, porque, com o tempo, ela pode se contaminar muito, e chegar a um ponto que ela não consegue transmutar, aí tem que fazer a limpeza mais vezes. Então, a ametista, pedra da nova era, pedra de Saint Germain, ela também é muito boa para quando vocês tomam os florais de Saint Germain, um dia eu vou fazer também um vídeo sobre florais, e, principalmente, façam essa experiência ametista, para pessoas que têm vícios, então, ela vai ser excelente, vai modificar. Pessoas que têm pensamentos impuros, também ela vai modificar. Pessoas até que têm pensamentos impuros relativos à sexualidade, pode fazer a experiência. Bota embaixo da travesseira da pessoa, mas tem que ser todas as noites, a pessoa tem que usar durante um certo tempo. E essa pedra vai transformar. É a pedra da transformação, da transmutação. E ela também é muito relaxante, calmante, por isso que ela acalma as dores. Dor de cabeça, dor de estômago, cólicas, qualquer tipo de dor, ela vai acalmar. Então, esta é a ametista, a pedra da nova era que eu falo, vou mostrar para vocês, vou fazer esse vídeo. E outra coisa, ela dá muita intuição para quem tira tarô, quem trabalha com alguma coisa que requer intuição. Então, tem que ter sempre uma ametista, pode até usar o pingente de ametista, o grimpos de ametista, colares de ametista. Então, essa foi a ametista, que vem do ametista, o sóbrio, a pessoa que tem vícios vai ficar sóbria, a pessoa que bebe muito vai ficar sóbria. Então, façam essa experiência. Ah, uma outra coisinha, além de afastar pessoas viciadas ou afastar o vício, ela vai afastar também na sua vida aquelas pessoas que não servem para você. Se fazem de muito amigos, são pessoas fingidas, pessoas falsas, esta pedra vai afastar, com certeza. Pode fazer essa experiência. Se você quer afastar alguém, ou alguém, usem ametista. E um detalhezinho, esta pedra, ela vai acelerar o karma. Isso não significa, se a pessoa tem um karma ruim, que esse karma vai ser acelerado, vai ficar pior. Não, não é isso. Ela vai fazer com que aquilo gire mais rápido, esse karma, e transforme, ele transmuta para uma coisa boa. Uma coisa que você precisava. Você não precisava estar vivendo esse karma. Então, procure fazer essa experiência. Ela vai acelerar o seu karma rapidamente. Às vezes as coisas estão paradas, estão lentas e nada daquilo que é ruim ir embora. Então, faça essa experiência com ametista. Ok? O meu canal chama-se Jardins do Tempo. Se vocês gostaram, vocês se inscrevam no canal e também vocês dêem um like para receber os outros vídeos. E também eu tenho a fanpage que pertence ao Facebook, chama-se Jardins do Tempo. Lá eu dou todas as notícias do tempo, dos terremotos que estão acontecendo no momento, as tempestades, tempestades solares. E lindos poemas, poesias e mensagens com flores, lindas flores, lindos jardins. Por isso que o nome é Jardins do Tempo. Então, se vocês gostaram, se inscrevam, dê um like. E bye bye. Até o próximo. Tchau. Tchau.